Três prêmios que nós adquirimos por cada boa obra que nós fazemos. Ah, como é isso? Já fiz muito boas obras, não recebi nada por isso. Deus Nosso Senhor, Ele nos dá três tipos de prêmio para cada boa obra que nós fazemos. O que é isso? Como é que funciona isso? É o que nós vamos ver hoje, além de continuar a nossa quaresma de São Miguel. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. E eu sempre me alegro muito em começar os vídeos agradecendo a todos os que estão comentando, os que estão dando os likes, compartilhando. Por quê? Porque esta é uma obra de apostolado. Apostolado, nós difundirmos a devoção aos Santos Anjos, atrairmos a sua ação e afastar a influência do demônio no dia a dia. Nessa missão deste canal, e muitas pessoas estão se envolvendo, nós estamos há pouco tempo com o canal, já estamos com 95 mil inscritos e caminhando para 100 mil com a ajuda de vocês, então compartilhe este vídeo. E sobretudo aqueles que são membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, que fazem com que este apostolado seja possível, sobretudo através dos vídeos, através das campanhas realizadas. Aqueles que são Apóstolos dos Santos Anjos têm várias missas por ano nas suas intenções. E a boa novidade é que no dia 29 de setembro, Festa de São Miguel, no principal Santuário de São Miguel, na face da terra que é o Santuário de São Miguel do Monte Gargano, o nome e as intenções de todos os Apóstolos dos Santos Anjos serão levadas no Santuário de São Miguel, passando antes ali pelo Santuário do Padre Pio, que fica bem pertinho do Monte Gargano, ali no sul da Itália. Então, até o dia 15 de setembro, todos aqueles que forem se inscreverem como Apóstolos dos Santos Anjos terão seus nomes, suas intenções levadas para este Santuário. Uma semana e meia antes eu vou comunicar a todos que já são, para que possam colocar suas intenções específicas. Então, aqueles que ainda não são, aqueles que já são, já estão garantidos. Agora, quem ainda não é e gostaria de saber o que é ser membro do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, vai no primeiro link na descrição do vídeo, se for no celular, vai aparecer essa tela que eu estou colocando aqui, vai aparecer explicando, tem um vídeo explicativo, depois explica o que é fazer parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. É um verdadeiro grupo seleto e que torna possível toda uma obra de apostolado por todo o Brasil, que já está começando a se expandir para a Itália. Existe uma pessoa que se entusiasmou com o conteúdo de todo o canal dos Santos Anjos, com o grande engajamento de vocês e que está começando na Itália. Então, nós vamos para o nosso assunto. E o assunto é, cada obra que nós fazemos, nós obtemos três tipos de prêmio. Eu lembro que as nossas conversas não são aulas de teologia, que vão explicar absolutamente tudo. Nós vamos explicando ao longo do tempo, porque é uma conversa aqui entre nós, para nós aos poucos irmos entendendo isso. Então, cada ação que nós fazemos tem três tipos de valor. Toda obra com valor sobrenatural, o que é isso? Se nós estamos na amizade de Deus, se não estamos em estado de pecado mortal, portanto, se estamos em estado de graça, cada boa obra que nós fazemos tem três valores. Ela tem três valores. Eu vou dizer o nome técnico, o teológico, e depois eu vou explicar. Mas existe o valor meritório, existe o valor impetratório, o valor satisfatório. Alguns autores dividem em dois. Então, valor meritório, valor impetratório, e depois explicam o valor expiatório. O que é cada um desses? E como é que explicar isso? É que Deus, nosso Senhor, ele é infinitamente justo. E quando a gente fala em justiça de Deus, às vezes a gente pensa só no castigo que ele dá. Mas não, é sobretudo a justiça dele se manifesta em retribuir, em dar um prêmio para aqueles que fazem o bem. Tanto que ele criou o céu, não podia ter criado mais perfeito a nossa recompensa. Nós explicamos isso no outro vídeo. Mas ele criou o céu perfeitíssimo para nos recompensar de todas as boas obras que nós fazemos. Então, porque Deus é justo, não tem absolutamente nada que aconteça, que nós façamos, que tenha algum valor moral, ou seja, que seja bom ou que seja mal, que ele não preste atenção. Tudo tem o seu valor. Por isso que a vida é muito séria nesse sentido. Por isso que nós devemos dar seriedade aos nossos atos, não levar a vida assim como se não houvesse nem bem nem mal. Pelo contrário, todo ato humano, porque nós temos uma alma imortal, tem um valor. Aliás, tem um tríplice valor, são três. Então, o que é cada um deles? Vamos ver então nessa conversa de hoje. Primeiro, o primeiro valor é o valor meritório. O que significa isso? É que quando nós fazemos uma boa obra, por exemplo, damos um bom conselho, ou mesmo damos uma esmola, por amor de Deus, por caridade, essa boa obra, ela tem um valor de merecimento. Meritório quer dizer que nos dá um merecimento, nos faz merecer alguma coisa. O que nos faz merecer? Quando eu faço, então, uma dessas boas obras, por exemplo, dar um bom conselho para um amigo, eu mereço um grau de glória a mais no céu, um grau maior ainda de felicidade no céu. Cada boa obra que eu faço, eu vou juntando méritos, ou seja, merecimentos, para o céu. Quanto mais eu tiver, mais isso me dará um grau de felicidade, de glória e de união ainda maior com Deus nosso Senhor no céu por toda a eternidade. Esse é o valor meritório de cada ação. Existem méritos maiores ou méritos menores, dependendo da pessoa, dependendo do ato que ela faz. Por exemplo, um mártir, ou seja, a pessoa que, para não negar a nosso Senhor Jesus Cristo, aceita até de ser morto. Você lembra que nós conversamos aqui, existia um dos vídeos, aquele, o martírio da menina chinesa que defendeu a Eucaristia, até com a própria vida? Ou seja, é isso, um mérito gigantesco no céu. Mas, dependendo do grau de amor que eu tenho em fazer um ato até pequeno, ou seja, quando Nossa Senhora, Nossa Senhora preparava comida por um menino Jesus, e tinha tanto amor naquele ato que o mérito dela tinha um mérito simplesmente inimaginável. São Luís Grignon disse até que quando Nossa Senhora fiava, quando ela costurava, aquele ato valia mais do que todos os atos de todos os anjos e todos os santos juntos, por causa do grau de amor que ela tinha. Então, aqui, na nossa vida diária, e Santa Teresinha insistia muito nesse ponto, nas coisas pequenas, nós podemos fazer grandes obras. Mas não só no valor meritório, porque aqui vem o segundo valor. Então, o primeiro são os merecimentos que nós acumulamos. Chama-se, então, valor meritório de nossas boas obras. Agora, se eu não estiver em estado de graça, esqueça, não tem valor sobrenatural, não tem valor meritório aquela ação. Pode ser a mesma ação feita por quem está em estado de amizade com Deus, ela tem um valor sobrenatural para o céu, para toda a eternidade, que uma pessoa que não está em estado de graça não tem aquele valor sobrenatural. Puro e simplesmente. Então, é necessário, se a pessoa está em estado de pecado mortal, é preciso se confessar, é preciso voltar, porque senão aquele valor não existe. Bom, segundo ponto, o segundo valor, que é o segundo prêmio que Deus dá para as nossas boas obras, é, como eu disse, a palavra é meio complicada, mas eu vou explicar, é o valor impetratório. Impetrar é conseguir, pedir e conseguir graças. Ou seja, eu preciso de forças, eu preciso, ou outros da minha família precisam de força, de uma ajuda, de um auxílio especial da graça de Deus para vencer uma dificuldade, ou para vencer um defeito, ou para praticar uma virtude. Um exemplo que é muito comum, hoje em dia, são os problemas de casamento, e as pessoas têm muita tentação de logo, logo já divorciar. Então, eles precisam de uma graça especial para não caírem nisso. São casados na igreja, são casados validamente na igreja, mas vêm, então, infidelidades, vêm problemas, é preciso uma graça especial para não cair nisso. Então, a mãe, o avó, o amigo, o parente, querem conseguir para esse outro amigo, graças, forças especiais para ele não cair naquele pecado. Então, eu faço uma boa obra, ou dou esmolas, ou ajudo a igreja, ou, enfim, várias obras que nós vamos ver no próximo vídeo, os tipos de obra de caridade, as obras de misericórdia, mas, então, eu faço uma dessas obras porque, com o objetivo de ajudar, de conseguir graças para o outro, e esse conseguir graças para o outro é o valor impetratório da minha boa obra. Serve como se fosse uma oração. Eu faço uma boa obra para conseguir de Deus graças, para ajudar uma outra alma. Isso vale, inclusive, para as almas do purgatório. Então, quando a gente oferece um sacrifício pelas almas do purgatório, é esse valor que nós estamos, por assim dizer, doando, conseguindo um valor que, por assim dizer, é uma moeda espiritual que nós damos. Isso eu expliquei no outro vídeo com relação à penitência, quando a gente faz uma penitência. Essa penitência tem um valor impetratório, ela consegue graças para a alma do purgatório ser liberta mais cedo dos sofrimentos do purgatório. Então, a boa obra que eu faço, além, então, do valor meritório, tem um valor impetratório, de conseguir graças para mim e para os meus próximos, ou para o Brasil, para um país. Então, fazer penitência para que Nossa Senhora livre o Brasil das mazelas do comunismo, do socialismo, da ideologia de gênero, do aborto, etc. Quando eu faço uma boa obra com essa intenção, essa boa obra tem, então, o valor impetratório. Então, o valor meritório, que é a minha glória no céu, o valor impetratório, que me consegue graças e forças especiais, e o valor expiatório. O que é isso? O que é o valor expiatório? É como o nome diz, é espiar, reparar pelas minhas próprias faltas, ou pelas faltas de outros. Porque Deus, sendo infinitamente justo, Ele premia, premia tudo, mas Ele também não deixa nada. Ele não deixa nada sobrando, por assim dizer. Ele é infinitamente justo, infinitamente misericordioso, mas também justo. Ele premia todo o bem que nós fazemos, mas cada mal, cada pecado que nós cometemos, diante de Deus, tem um valor negativo, infinito, porque Ele é infinito. Por isso que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio à Terra, se fez homem, para espiar pelos pecados dos homens. Agora, São Paulo, apóstolo, ele disse, eu completo na minha carne o que falta ao sofrimento de Cristo. Porque o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo foi completo. Mas como eu tenho o livre-arbítrio, eu preciso completar na minha carne isso. De que modo? Espiando. Então, fazendo uma penitência para reparar a falta que eu fiz. Ou a falta que outros fizeram. Os conventos, eu expliquei isso outro dia, os conventos de freiras, boa parte deles foram fundados com essa finalidade, de espiar pelos pecados daqueles que não espiam suficientemente, que não reparam aquela desordem criada pelo pecado. Então, valor meritório, valor impetratório e valor expiatório. Ou seja, a minha boa obra nesta terra tem esses três prêmios. Eu diminuo, pelo terceiro, pelo valor expiatório, eu diminuo o tempo que eu teria que passar no purgatório. Eu diminuo os castigos que eu deveria receber. Eu mesmo adianto e, por assim dizer, para usar um vocabulário que não é teológico, mas apenas para entender, para quitar uma certa dívida que eu tenho com a justiça divina. Por assim dizer, certo? Depois, o valor impetratório, por onde a minha boa obra atrai e consegue graças especiais para mim e para os outros. E o valor meritório, que é aquele grau de felicidade que aumentará no céu por aquilo que eu faço. Esses são os três valores, no fundo, os três prêmios por cada boa obra. Sem mencionar todos os efeitos colaterais da boa obra, que é o bem-estar interior, a consciência tranquila e várias outras consequências boas de cada boa obra. Mas esses são os três valores que estão ali ligados a toda boa obra que nós fazemos. Então, a gente vê, isso é um princípio importantíssimo para nós sabermos, sobretudo durante essa quaresma de São Miguel, e que os anjos procuram a todo momento nos inspirar boas obras. Eles sabem que, pelas boas obras, nós adquirimos todos esses benefícios, todos esses prêmios. Seja um prêmio para agora, seja um prêmio muito maior ainda para toda a eternidade. Então, essa é a explicação de hoje. Se Deus quiser, amanhã nós conversaremos um pouco sobre os tipos de boas obras. E, com isso, nós vamos agora, vou colocar aqui na tela as orações da quaresma de São Miguel, inclusive a ladainha cantada em latina e depois as orações em português, para aqueles que quiserem acompanhar. Eu vou deixar aqui na tela, mas então temos que agora nos levantar e começamos pelo sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. CRIRILEI SON A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos A CIDADE NO BRASIL Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL